Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas nessa tarde de quinta-feira. Então a notícia importante que está esclarecido desde a semana passada no trabalho de inteligência da Polícia Civil de Indaiatuba, aquele latrocínio terrível com duas pessoas mortas na base... como é que foi? Da Marretada, não foi? O base... meu Deus do céu, é um negócio terrível. Só que a Polícia Mineira de Salinas, no interior do estado, confirmou hoje a prisão de um casal suspeito de envolvimento na morte do empresário Aníbal Clayton, de 75 anos, e de um empregado dele que reagiu ao assalto no dia 13 de janeiro. O Felipe Pereira ao vivo vai trazer os detalhes pra gente, enquanto a gente vê as imagens, porque nós chegamos a divulgar, inclusive, essa imagem aí, que ajudou demais a polícia, hein, Felipe Pereira? Imagem exibida com exclusividade, inclusive, aqui pelo Brasil Urgente, viu, Rodrigo? Essa imagem mostra a Jéssica Lucas dos Santos e o Eudimar da Silva tentando sacar dois cheques no valor de 130 mil reais que foram roubados no dia do crime. Eles foram presos pela Polícia Militar lá de Salinas, depois de um alerta emitido pela Polícia Civil daqui de Indaiatuba. Jéssica é esposa de Ivan Terreira da Silva, que é o principal suspeito aí do duplo atrocínio. Segundo a polícia, Ivan invadiu o galpão e atacou a vítima de 75 anos, justamente com golpes de marreto. O funcionário reagiu e também foi morto. O comerciante foi encontrado, inclusive, sem as roupas. A mulher dele, do empresário, também foi agredida, mas sobreviveu e conseguiu reconhecer o criminoso. Aliás, o depoimento dela também ajudou a polícia, ainda que de alguma forma, traçar aí o perfil do suspeito. Até porque ela não lembrava de muita coisa após o golpe da marreta. A Jéssica dos Santos e o Eudimar devem ser trazidos aqui para Indaiatuba nos próximos dias. Já o Ivan Terreira, que é apontado como o autor do duplo atrocínio, ele segue foragido, viu, Rodrigo? Que coisa terrível, que crime terrível. E, pelo jeito, uma morte encomendada, né? E a polícia agora trabalha na tentativa de localizar esse homem que ainda está foragido. Porque dois suspeitos já foram presos e estão sob poder da polícia de Minas Gerais, né? Para onde eles fugiram e tentaram sacar o cheque, olha, que nós estamos mostrando aí nessas imagens que ajudaram demais a polícia. E esse é o suspeito foragido, olha. Esse é o suspeito foragido. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo no nosso Brasil, urgente para Campinas e Rio. Que caso terrível, hein, cara? Que caso terrível. Você está lá trabalhando, é surpreendido, né? Um assalto, mas por trás do assalto tem uma morte encomendada. E parece que a ex-mulher do sujeito está envolvida, ou seja, já são quatro, né? Quatro suspeitos desse crime identificados pela polícia civil da cidade de Indaiatuba, no trabalho de inteligência lá dos agentes da polícia de Indaiatuba, que agiu muito rápido. Porque o crime foi no dia 13 de janeiro, né? Um mês amanhã, não é? Um mês amanhã do crime. É, pode vir comigo aqui. Nós estamos falando de dengue, quero contar uma história para vocês aqui. A nossa equipe está na rua para mostrar locais abandonados, locais onde há criador do mosquito da dengue, onde se acumula, né, a água para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. O negócio é o seguinte, enquanto a nossa equipe hoje fazia uma reportagem sobre a dengue, aconteceu pior, meu camarada. A equipe acabou localizando o corpo de um homem aparentemente executado. Aparentemente executado. Negócio terrível. A Fernanda Marião está ao vivo comigo, isso foi agora há pouco, foi agora há pouco. Eu entrei no programa com essa notícia aqui há cerca de 40, 50 minutos. Ô, Fernanda Marião, como é que foi essa história? Vocês estavam em que bairro? Estavam fazendo a matéria da dengue? E aí, o que aconteceu, hein, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Aliás, a gente estava aqui no Jardim Noêmia, bem na região do Jardim Icaraí, onde há um tempo atrás tinha uma invasão. O cinegrafista, o Sérgio do Doretto, estava no meio do entulho procurando focos de dengue, porque é um local bem propício para ter esse tipo de foco. E daí ele encontrou um corpo embaixo de diversas madeiras, diversos estrados de cama. Daí a polícia foi acionada, a polícia está aqui no local, a gente está aguardando a perícia, para descobrir quem que é essa pessoa, ou como é que ele foi morto. Aparentemente é um homem, a gente não tem certeza ainda, mas tudo indica que seja um homem. A gente não tem, não consegue visualizar esse corpo, mas a perícia está vindo para cá para a gente tentar descobrir quem que é essa pessoa, como é que ele morreu. E uma curiosidade, Rodrigo, é que cerca de 100 metros onde o corpo está, tem um carro queimado. A gente não sabe se tem relação, mas é uma coincidência bastante estranha, né? É, e que a polícia vai investigar. Os investigadores estão dando apoio aí, né, da Polícia Civil, né, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. Investigadores da DIC, também do setor de homicídios, estão aqui. Então, todo mundo aguarda agora a perícia para conseguir descobrir, ter mais informações a respeito desse crime. É, que coisa terrível, né? Você está fazendo uma reportagem, né? O objetivo era falar sobre a dengue, aliás, é uma região, como disse bem a Fernanda, propícia para o desenvolvimento de focos de dengue. Nós havíamos, inclusive, recebido aqui informações de que havia entulho abandonado no local. Enquanto fazemos a reportagem, o nosso cinegrafista acabou se deparando com essa situação. Um carro queimado a 100 metros do carro, um corpo localizado, evidentemente, que com toda a experiência, a equipe não se envolveu, né, com esse cenário, se retirou do cenário, acionou a polícia, para que a polícia dê prosseguimento às investigações, porque a reportagem não é responsável por investigar, tampouco, né, concluir qualquer coisa. Isso é um trabalho da polícia, mas é algo que nos impressiona, né, e mostra o quanto a violência está cada vez mais próxima da gente. Cada vez mais próxima da gente. Obrigado a Fernanda Marion, que continua acompanhando. Amanhã nós vamos trazer os detalhes aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Eu vou para o intervalo, na sequência eu volto. Já, já, tem um Datena para todo o Brasil. Até daqui a pouco.